Oi gente, tudo bem? Aqui é a Ana Luz de novo, eu sou aluna do terceiro ano C do Colégio Termomecânica e eu faço parte do grupo de planejamento de estudos do CT no Solidário e a gente veio trazer mais um vídeo para vocês, dessa vez sobre estilos de aprendizagem. Bom, e vocês podem estar se perguntando o que são estilos de aprendizagem. Eu diria que não são estilos, mas são preferências, que são maneiras que cada pessoa aprende melhor. Esses quatro estilos que a gente vai apresentar para vocês são o estilo visual, o estilo leitor-escritor, auditivo e sinestésico. Na verdade, a gente não espera que vocês vão se identificar só com um tipo de estilo ou de preferência, mas que sim vocês possam identificar através desses vídeos os pontos que vocês têm em comum com cada um dos estilos para achar o melhor jeito de estudar. Uma coisa que também é importante lembrar é que geralmente os professores eles ensinam da maneira que eles aprendem melhor. E a maneira que eles aprendem melhor pode não ser a melhor maneira para você aprender. Às vezes tem aquela matéria que você sente mais dificuldade, mas na verdade não é porque você sente dificuldade na matéria em si, mas é o jeito que o professor está explicando que não é o melhor para você entender. Bom, e nós também vamos tentar disponibilizar para vocês o link para um questionário chamado VARC, que pode ajudar vocês a identificarem de que modo vocês aprendem melhor. Mas de qualquer forma, vamos direto ao ponto e começar o nosso vídeo sobre o primeiro tipo de estilo de aprendizagem, o estilo visual. A primeira coisa para a gente destacar é o modo de aprendizagem, ou seja, as pessoas de estilo visual elas gostam de aprender mais pela visão, elas gostam de observar demonstrações e também de projetar as imagens daquilo que elas estão aprendendo na cabeça delas. Elas prestam muita atenção nos detalhes, elas gostam de anotar tudo que o professor fala e elas têm uma facilidade para interpretar gráficos e de diagramas, além de serem rápidos na compreensão dos acontecimentos. A segunda coisa é sobre a memória. Geralmente essas pessoas elas têm uma memória fotográfica e, por exemplo, uma facilidade para lembrar o rosto das pessoas, mas não o nome. Ou então de na hora da prova você lembrar da página, conseguir visualizar a página do livro na sua cabeça, mas não muito o que estava escrito, a não ser que você faça alguns grifos e esteja alguma coisa colorida. E geralmente para resolver problemas essas pessoas elas gostam de deliberar e planejar bem antes. Além delas serem muito boas para conseguir visualizar as melhores soluções e alternativas e visualizar também as consequências, já que elas planejam tudo como vai acontecer. Sobre a aparência geral e organização, a gente tende a deixar o ambiente sempre limpo, manter as coisas sempre no mesmo lugar. A gente também gosta de simetria nas coisas, gosta de, por exemplo, organizar estojo em ordem de cores, umas coisas loucas assim. Outro ponto bacana é a comunicação e aqui talvez seja a parte que vocês vão se identificar mais. Essas pessoas, pessoas assim como eu, elas costumam falar muito rápido. Então, me perdoem se eu estou falando rápido durante esses vídeos. E também falar de um jeito meio desajeitado, né? E também gosta de explicar usando os mínimos detalhes das explicações, mas por outro lado elas são impacientes para ouvir outras pessoas dando explicações muito longas. Uma coisa bacana de eu citar aqui é a nossa linearidade de pensamento. Então, quando você está escutando uma história, você prefere que a pessoa conte saindo do ponto A, chegando no ponto B direto, com alguns detalhamentos no meio do caminho, mas o mais objetivo possível, para você poder visualizar aquela história na sua cabeça. Você vai construindo uma narrativa, vendo as imagens, sabe? Agora, quando a pessoa começa a se perder e aí abre uma nova aba no computador, né? Um hyperlink, abre outro e vai para lá, dá a volta para voltar e chegar no ponto final da história. E isso pode ser um pouco confuso para a gente, para conseguir imaginar. Então, às vezes, durante uma aula que o professor fala, durante a aula inteira, é muito difícil se concentrar. Você precisa de uma pausa. Ou tem um momento que você já não aguenta mais e aí você já está olhando para a janela, está vendo um amigo desenhando cadernos, já está todo perdido. E isso já nos leva ao ponto mais importante no vídeo. Se você chegou até aqui e se identificou com esse estilo de aprendizagem, você vai gostar de saber alguns métodos para poder melhorar o seu estudo e algumas estratégias para você estudar melhor. O primeiro ponto é sobre aquilo que eu estava falando, que geralmente as pessoas de estilo visual, elas se dão melhor se elas sentarem mais no centro da classe ou na frente e não muito nos corredores, perto da janela, porque senão isso distrai muito. Também as pessoas gostam de, talvez, pesquisar imagens na internet para poder complementar com aquilo que o professor estava explicando. Copiar tudo que está na lousa, nos mínimos detalhes. Além, é claro, de grifar, sublinhar, circular, por post-it, pelo caderno, para poder destacar o que é mais importante. Às vezes, separar por cores, por exemplo. Você vai usar o grifo a texto laranja para separar as informações mais importantes. O grifo a texto azul para separar as datas, o amarelo, os nomes. E sobre a organização do caderno, às vezes é bom, ao invés de fazer um texto corrido, por exemplo, na aula de história, pular linhas e deixar espaços para que a gente consiga ter uma imagem mais limpa da nossa folha de caderno. Usar mapas mentais, flashcards, slides, tudo isso também ajuda a gente a se organizar e visualizar, literalmente visualizar o conteúdo e projetar aquilo na nossa cabeça. Às vezes, só ler algum texto, só ler a apostila não vai adiantar para a gente. Quando a gente está aprendendo alguma coisa de matemática, procurar algum software, que eu recomendo muito, por exemplo, GeoGebra, para projetar funções ou algum outro para projetar sólidos geométricos, para a gente conseguir analisar mesmo, entendeu? Ver a imagem disso acontecendo na vida real. Às vezes, até alguns aplicativos que simulam reações químicas, que montam as fórmulas moleculares ou alguns aplicativos de física que eles simulam com os experimentos, isso seja melhor para vocês visualizarem isso acontecendo na prática. A nossa equipe está preparando uma lista com alguns aplicativos parecidos com esses ou programas na internet, mas que a gente provavelmente vai disponibilizar quando fizermos um vídeo sobre o estilo sinestésico, porque nesse aspecto essas duas táticas de aprendizagem se misturam, né? Então, aguardem que logo mais a gente vai disponibilizar para vocês e aí vocês dão uma olhadinha em cada um deles. Bom, e eu, como sou uma pessoa que tem estilo de aprendizagem visual, eu resolvi trazer para vocês o meu fichário para mostrar um pouco de como organizo as minhas anotações. Então, meu caderno de Geografia, por exemplo, eu desenho mapas e aí eu separo tudo por cor, assim, ou então tabelas. Tabelas ajudam muito a fazer um resumo daquela matéria que você está vendo. No meu caderno de Biologia, antes da professora dar aula, eu pego os slides e eu imprimo as fotos que vão ter nos slides e eu recorto, conforme ela vai falando, eu colo no caderno e faço anotações do lado. Isso ajuda muito você a conseguir visualizar as coisas, entendeu? Então, por exemplo, sistema nervoso. que a gente está aprendendo agora, entendeu? Eu faço bastante anotação, cada um de uma cor, cada sistema tem uma cor. Outra coisa que a nossa professora pediu para ajudar a gente a estudar é fazer resuminhos e a gente fazer os desenhos. Então, isso aqui ajuda bastante, cada um de uma cor também, a você se organizar e conseguir visualizar depois mesmo. Entendeu? Ó, também tem o que eu falei, de colar post-its e fazer desenhos e gráficos. Isso ajuda muito a visualizar, muito mesmo. Caderno de Física, sempre tem algum desenho, alguma coisa. Apesar de eu ser a louca das canetinhas coloridas, dos marca-textos, vocês não são de nada disso. Uma caneta preta, uma azul, uma vermelha, uma verde, basta. É, daquelas esferográficas mesmo. E aí você faz o título de uma cor, faz o tópico de outro, que é importante, põe de vermelho, escreve só de preto. Essa padronização parece que não, mas ela ajuda muito. Na hora que você está fazendo a prova, você fala, meu Deus, eu lembro que aquela parte estava escrita daquela cor. E aí vai vindo aquela imagem na sua cabeça e aí você lembra. E, bom, agora o nosso vídeo vai chegando ao fim. E eu espero que vocês tenham gostado. E mesmo que você seja uma pessoa de estilo de aprendizagem visual, assista os próximos vídeos que a gente vai lançar. Sobre o auditivo, o leitor e o escritor, o sinestésico. Porque pode ser que em alguns pontos você se identifique. E aí você fala, ah, eu não sou 100% visual. Eu sou visual nesse aspecto, mas eu sou auditivo no outro. Então eu desejo a todos um bom dia, um abraço enorme. E bons estudos. Tchau!